Hoje é sábado 24 de outubro de 2020 e no nosso Devocional de hoje nós estaremos apresentando a terceira passagem-chave que fala a respeito da nossa responsabilidade de confrontar o irmão em pecado. Nós vimos Lucas 17,3, Gálatas 6,1 e hoje estaremos vendo Mateus capítulo 18, versículos 15 a 18. Nós queremos agora destacar o versículo 15, quando lemos assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele lhe ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse é o primeiro passo de uma série de instruções que o Senhor nos deu para solucionar conflitos resultantes de pecado na igreja. Mais uma vez, o assunto em questão aqui é um caso de pecado. E outra vez, a pessoa que está em pecado é seu irmão. O outro verbo na sentença que encontramos aqui é vá. Então, semelhante à passagem que vimos lá em Lucas 17, o primeiro passo dado para solucionar a questão é tomado pela pessoa que foi ofendida, ou pelo menos que sabe o que conhece a respeito do pecado. O termo mostrar é mais bem traduzido aqui como convencer. Então, podemos ler assim, se seu irmão pecar, vá e convença-o da sua culpa. A força do verbo aqui, usado nos termos bíblicos, era usado ou é usado como um termo legal para incorporar a ideia de processar uma pessoa num determinado caso para que ela possa ser condenada pelo crime que cometeu. Então, carrega aqui a ideia de refutar um oponente a ponto de convencê-lo de que ele cometeu um crime e que ele precisa reconhecer esse crime. Isso é fundamentar e provar que as acusações feitas contra a pessoa são verdadeiras. Agora, como cristãos, como conselheiros, que todos nós cristãos devemos ser em termos de nossos relacionamentos, de mutualidade, a nossa tarefa, em muitas ocasiões, é convencer a outra pessoa e há muitas maneiras de ajudar as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando a enxergarem o seu pecado. O convencimento pode ser feito de maneira áspera e irada ou pode ser feito de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada. Nós sabemos que essa convicção de pecado é essencialmente obra do Espírito Santo, conforme lemos em João 16, 8. e das Escrituras, conforme lemos em 2 Timóteo 3, 16. Porém, a Igreja é o corpo de Cristo e é comissionada para fazer a sua obra aqui no mundo. O texto de Mateus 18 e outras passagens bíblicas deixam claro que parte do nosso papel, e de vez em quando, é mostrar de forma educada, de forma respeitosa, de forma amorosa, o pecado do outro. E, às vezes, há situações em que vamos fazer isso não de uma forma tão delicada. Pregar a palavra é um método de convicção do pecado. O apóstolo Paulo ordenou a Timóteo para convencer com as Escrituras aqueles que estavam sob o seu cuidado espiritual. Em 2 Timóteo 4, 2, ele diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ele também disse para repreender, isto é, convencer, aqueles líderes da Igreja. Em 1 Timóteo 5, 20, nós lemos, Quanto aos que vivem no pecado, na presença de todos que também os demais temam. Um outro princípio muito importante de resolução de conflitos, encontrado aqui em Mateus 18, 15 a 18, é a regra da privacidade. Mantenha o círculo de confrontação o menor possível. Este princípio também é ensinado no livro de Provérbios, onde nós lemos, no capítulo 25, versículos 9 e 10, O amor, como já mencionamos anteriormente, busca cobrir o pecado, não expô-lo de forma prematura. A pessoa que tem o bom senso, a pessoa que está na presença de Deus, tenta ganhar o irmão que está em pecado. Não envergonhá-lo, não humilhá-lo, mas restaurá-lo. Numa igreja saudável, confrontos bíblicos acontecem frequentemente, mas raramente se tornam públicos porque é feito todo esforço para proteger a privacidade de cada pecador na família. Uma igreja saudável não é uma igreja onde não há pecados, não há problemas, não há conflitos. Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas sabem resolver os conflitos biblicamente. E o terceiro princípio que nós encontramos aqui em Mateus 18 tem a ver com o nosso propósito e até mesmo a nossa motivação para iniciar um conflito, que é ganhar ou conquistar um irmão. A ideia é que, como resultado da confrontação, conforme lemos aqui, ganhemos nosso irmão para o nosso lado, ou mais precisamente, para o lado de Deus. Que ele se submeta à vontade de Deus. Mas, ganhar nosso irmão envolve mais do que ganhar o argumento a respeito de seu pecado. Isto porque é possível ganhar o argumento, mas perder o irmão neste processo. Quando uma pessoa peca contra a outra, ocorre, muitas vezes, um rompimento no relacionamento. A maneira pela qual se relacionam um com o outro muda. O que tinham entre eles, algo íntimo que compartilhavam e que valorizavam, vai se perder. Quando a repreensão é ouvida e, de forma eficaz, recebida, o relacionamento é restaurado e não há mais o rompimento. O que se havia perdido é reconquistado ou ganho de novo. No próximo devocional, se o Senhor permitir, nós queremos ver as diretrizes para nós conversarmos com os cristãos a respeito do pecado. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós precisamos entender que os conflitos vão existir e, aliás, eles são oportunidades que nós temos de crescer do caráter de Cristo. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.